Fala galera! Tá começando mais um vlog aqui nesse canal! A gente já seguiu viagem, já estamos indo em sentido Espírito Santo. Estamos aqui... Qual lugar quer te dar? Cara, não sei. É o Unamá? Não, depois de Unamá. Depois de Unamá. Vou botar a localização aqui embaixo que é mais fácil. E a gente está de frente para uma praia. A gente conseguiu um lugar assim para estacionar. Por isso que eu falo, cara, lugar turístico é bonito, igual Arraial é bonito. Só que é muito ruim porque você não tem lugar para parar, que tudo paga, tem que ser... É tudo cheio. A gente conseguiu um lugar aqui bonito, que não paga de funcionamento. E de frente para a praia, bem mais fácil do que ir lá. Que lá, tipo, não conseguia lugar nenhum para parar. Conseguimos só, tipo, no último dia, aquele lugar por causa do cartãozinho. Enfim. Bem mais tranquilo. Exatamente. E a areia dessa praia aqui não é aquela areia fina de lá de Arraial. Você não fica comendo areia o tempo todo. É uma areia mais tensa um pouquinho. Ela não fica voando. Aqui está ventando um pouquinho, mas está num vento ok, vamos botar assim. A gente vai ficar um pouquinho aqui, vamos aproveitar um pouquinho o dia. Depois a gente já vai seguir viagem. Porque a gente agora quer chegar em Espírito Santo para depois ir para a Bahia. Porque a gente quer chegar na Bahia antes do Ano Novo. Não sei se a gente consegue, mas a gente vai tentar. Vamos tentar. E está começando o vlog de hoje. E está começando. E está começando. E hoje o café da manhã vai ser diferente Porque eu tenho um macaco de estimação aqui Eu quero Vai ser Cocô, direto à praia E hoje o café da manhã vai ser diferente Bom, já tomamos nosso café da manhã Já demos uma voltinha na praia E malhamos um pouquinho A gente tá com um projeto verão agora Que é um projeto verão meio atrasado Que já estamos no verão Que a gente vai malhar Em todo ponto que tiver uma academia A gente vai parar e vai tirar um tempo pra malhar, sabe? Pra gente poder, sabe? Recuperar nosso corpite Não que o nosso corpite não esteja bom Porque eu tô muito contente com o meu corpo, entendeu? Não tem nada que eu possa fazer contra ele não Porque ele é assim e tem que se aceitar Tem que se amar, né? É perfeito assim mesmo, né? Que bom Que bom que você acha disso É Cara, a gente já teve aqui, olha A gente tá procurando no GPS O que a gente vai fazer hoje? Que a gente já vai seguir em sentido espirito Daqui, deixa eu mostrar Eu acho que daí não dá pra ver, né? Aí o Alê acabou de se ver, olha só A gente é esse pontinho vermelho Mas a gente tava lá na pontinha do mapa, sabe? Quando a gente tava no Ushuaia A gente já subiu pra caramba, gente Daqui a pouco a gente tá no Nordeste Nossa, olha A gente é pequenininho nessa imensidão do mundo todo, sabe? Enfim, eu acho que pelo que a gente viu A gente tá indo pra Macaé Vamos seguir pra Macaé primeiro Depois a gente vê Se a gente estica mais hoje Ou se a gente dorme em Macaé Pra tentar conhecer alguma coisa Antes de seguir pra Espírito Santo Vambora? Quantos km? Vambora Daqui pra Macaé deve ser uns 40 km 40 km, simbora Aqui é uma rua sem saída, não? Não Vocês acharam que a gente ia pegar a estrada fácil Não A gente derrubou, sei lá 2 km Daí a Kombi começou a fazer barulho aqui embaixo Daí a gente descobriu que o nosso protetor de baixo Não é protetor de carro até que fala Mas é protetor Tá solto E aí o Alê foi lá pra prender Ele tá lá embaixo prendendo E a gente tá parando aqui, ó Pertinho da principal Os carros passando Tá vendo? É isso Prendeu? 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 Prendeu Obrigado Parou? A gente quer mostrar uma coisa pra vocês Gente, a Kombi não tá mais com folga Ela tá com férias Mostra aí, Delê Já tentei apertar o parafuso O pino central Não tá dando certo Vou tentar apertar, mas Carro na contramão Vai, pode ir Já tentei apertar o pino central Não deu muito certo Vou tentar apertar de novo Mas Tá estranha coisa aqui Eu tô com um pouco de medo A gente não sabe o que é Mas ela tá com uma folga muito grande E ela não tava com essa folga antes A gente trocou, né? A direção dela Tava funcionando tudo ok Mas do nada Pegou essa folga aí Sempre teve folga, né? A Kombi normal tem que ter Toda Kombi tem folga, né? Só que a nossa tava com folguinha bem pequena Agora tá de férias Agora tá dando quase duas voltas no volante Não, tá de férias Não é mais folga É de férias E aí a gente tá vendo o que vai fazer Tipo, a gente tava vendo os preços, né? A gente tá pensando em comprar outra direção Só que aí a gente tá pensando Ou compra uma direção de outra E coloca Ou já faz aquela adaptação pra Monza Só que é muito caro A gente vai ter que se programar aí Deram a ideia pra gente fazer uma caixinha de Natal, né? E aí, tipo, quem doar Se faz a doação de dia fixo pra gente A gente vai juntar o que a gente conseguir com essa caixinha A gente tá pensando em comprar o kit E a gente mesmo montar Fazer a adaptação de Monza A gente já viu os vídeos na internet E a gente acredita que a gente consegue, né, Lelê? Bate aqui O mecânico de plantão Mas tá aqui, amor Tem que fazer a batida completa O mecânico de plantão aqui nós consegue Mas porque pagar pra fazer A gente viu os preços A gente achou bem caro E viu os vídeos na internet ensinando E a gente não achou tão difícil Então Só que a gente vai ter que abrir a caixinha Porque a gente tem condições de gastar essa nota agora Que a gente tem que comprar A caixa de direção de Monza Mais o... Como é que é o nome daquele negócio? Caixa de HR Isso, caixa de HR E aí E também vamos ter que Arrumar um ponto Algum ponto que tenha Espaço, né Pra gente poder soldar também Porque a gente já viu que tem que soldar O Alias sabe soldar Não dá pra fazer Tudo a gente Pra sair mais barato Só que as peças Não vai sair tão barato Então a gente tá pensando Em fazer essa adaptação Porque ela tá de férias Entendeu? A gente precisa tirar essas férias dela Absurdo essas férias dela A gente tá... Normalmente a gente tá pegando estrada agora Toda vez quando tá... Tendo jogo, né Porque as estradas ficam bem vazias E a gente gosta, né E a gente tá acompanhando o jogo pelo celular, sabe E daí, tipo... Só que a gente sempre acompanha assim Quando a galera grita na rua É... A gente sabe que o Brasil fez gol, né Os jogos da Copa que eu tô falando E daí... Ninguém tá gritando hoje Tá tendo jogo do Brasil agora Aí a gente entende Mas por que ninguém tá gritando? Será que o Brasil tá perdendo? Aí o Alê foi ver agora Tá 4 a 0 4 a 0 Não é? Aí ele tá custando pra acreditar Porque não teve gritaria Eu acho que a galera já tá de uma cinta Tô ganhando, é pra quem que eu vou gritar, né Aí pararam de gritar Mas enfim O Brasilzão tá ganhando Vocês acham que o Brasil ganha essa Copa, gente? Deixa aqui pra gente nos comentários Que... Gente, é no primeiro tempo, hein Dó A gente tá bom aqui A gente tá de toda vez A gente agora é ritual nosso A gente tá pegando estrada Toda vez que o Brasil tá chegando Aí a gente acompanha o jogo Pelo placarzinho aqui na rádio No celular, sabe Tá bem legal assim É a nossa forma de acompanhar o jogo Parada estratégica pra abastecer a Kombi Nós recebemos 100kg Porque aqui tá 5,19kg a gasolina Tá até aqui barata Vamos botar assim E o Alie aproveitou, ó Pra abaixar essa água também, ó Dessa vez a gente lembrou Depois de passar perrengue sem água, né Aí tu lembra, né? Lembrou? Isso aqui tem 10 litros Dá até pra tomar banho Perfeito E a gente achando que ia seguir viagem Não vamos seguir viagem ainda não A gente parou literalmente do lado Daqui do posto A gente só saiu do posto E a gente viu que tem um pé de manga aqui Recheado de manga E a gente já conseguiu comer Todas as mangas que a gente pegou Então é claro que o Alie foi Catar mais manga Tá literalmente chovendo manga Olha só Olha só não é uma comédia, cara Ele tá ali de baixo O pessoal tá balançando O pé de manga E aí tá caindo manga assim E ele tá nem sem medo nenhum ali de baixo Caiu na cabeça Já era, né? Mas ele tá nem sem medo nenhum Olha isso Consegui mais manga E mais essa planta Me dá a chave pra comer Não pega Toma Obrigado, viu? Ai, eu roubo de jeito Cadê a gente? Cadê a gente aí agora, é? Obrigado Tá focado, né? Cadê a chacoalha pra me ir lá pegar lá? Cadê? Mais uma bolsa de manga Pra comer Já foi uma bolsa Jesus E chegamos no nosso lugarzinho Que vamos dormir hoje É um posto É da Petrobras A gente Hoje tá completando um ano na estrada Então A comemoração É dormir num posto Porque eu gosto muito de dormir no posto Entendeu? Então a gente A gente caçou um posto Pra dormir feliz e contente A gente tá Falta dentro Acho que 200 km 30 km pra Campos dos Goitacás E 200 km pra Espírito Santo É isso? Pra É É, né? Não pra divisa Mas É Pra dentro do Espírito Santo Pra dentro do Espírito Santo E Resolvimos dormir nesse posto aqui No meio de nada Feliz e contente Pra comemorar um ano na estrada Depois de um ano na estrada Que eu vou falar isso várias vezes Porque eu tô muito contente Que a gente tá comemorando isso É A gente já sabe uns lugares Que a gente gosta de dormir Por exemplo A gente passou por esse posto aqui Tinha vários caminhões Aí a gente já pensou Tem um monte de caminhão Dá pra dormir Então já paramos a comba aqui E vamos dormir aqui E? E Já tô arrumando aqui as coisas Pra gente deitar Deitar? Hoje na comemoração Ih, tem comemoração É manga E coco Nossa E aí? O papai falou que é seguro Tranquilo Pernoitar aqui E é isso que a gente vai fazer Vamos fazer um almocinho agora? Almocinho Tá noite já E ele me fala Almoço Troca as palavras Junto Olha, podemos ver claramente aqui Que a gente pode comer manga Pra toda vida E coco pra toda vida Porque a pia Tá cheia de coco É puro coco A gente tava na discussão aqui Do que a gente vai comer hoje Então A gente decidiu que vai ser arroz Com ensopado de batata e salsicha Exato Sabemos que a salsicha não é muito Dos melhores ingredientes da alimentação Mas a gente gosta Então Muito dos melhores ingredientes da alimentação Nossa Olha isso As panelas Ó, a gente tem até que bastante panela Pra quem acha que a gente não tem panela É tudo grande Ó, grande Ó, tem três panelas Ó, tudo grande O bule que todo mundo falou Que já tá sujo, né Que a gente tem que limpar o bule Mas ele tá manchado de vinho Não sai esse negócio, gente É, não sai É porque Deixa eu explicar agora Que ela já entrou no assunto É A gente tava na Argentina Com Junto com os outros casais lá E eles falaram que Sabia fazer vinho quente Aí eles pediram Perguntaram se precisava Se tinha um bule Alguma coisa assim E fizeram o Fizeram o vinho quente aqui No nosso bule Eu acho que deve ser por isso Que não achou Mas Não sei se o pessoal falou Do lado de fora também Do lado de fora Não tem nada a ver Com o lado de dentro Então Não sei Se é só uma escova de aço Melhora Ah, você acha? Então vai lá passar, querido Aqui na Kombi A gente tem uma divisão de tarefas O Alê é o cozinheiro O oficial sempre vai ser Eu vou cozinhar de vez em quando Mas ele sempre vai ser O cozinheiro oficial Até porque eu não tô namorando Com ele à toa, né Meu amor A cara dele Enfim Melhor ficar quieto E eu sou organizadora oficial No caso Aqui grita Quando tá tudo desorganizado Porque vocês veem Essa Kombi aqui Toda bonitinha Nas filmagens Porque eu dou uns gritos aqui Que aí o negócio fica organizado Então eu sou organizadora Barra gritadora Oficial desse projeto Arrumadora de encrenca Arrumadora de encrenca Olha ele ali E daí eu mantenho Essa casa aqui em ordem E sou também a que grava E edita vídeo Entendeu? Por isso que a gente Divide essas tarefas O Alê é o que cozinha E faz manutenção da Kombi Eu sou organizadora Barra gritadora A que grava E edita vídeos É uma divisão de tarefa Bem boa, entendeu? Assim, ninguém foi afetado Entendeu? Todo mundo sai no lucro E é assim que a gente tem vivido Mas esqueci de falar Até o que eu ia falar E eu já tentei Limpar esse negócio Esse bullying aí Várias vezes Ainda mais que vocês comentam, né? Só que o negócio não sai, gente Aquilo ali Tá encraterado Vai ter que ter um bullying novo Só que você já sabe Que o nosso orçamento Tá apertado, né? Então a gente vive Com o que tem Tá manchata Aquele bullying é mais antigo que eu É, entendeu? Ele vai ficar na família Ele não vai sair da família Se a gente ganhar um novo A gente pode até pensar em Tipo, em agregar ele na família Mas a gente também não vai jogar o velho fora Porque a gente é muito apegado a ele Entendeu? Então é isso Vai ficar manchado Vocês vão ter que Ficar julgando a gente Nos comentários Pra todo sempre E a gente sempre vai responder Ele é assim É assim É sado Porque a gente não vai deixar De responder vocês Entendeu? Mas também não vai deixar De ter o bullying Não vai deixar Enquanto a gente tá aqui cozinhando, o Alê, um cara aqui que tá no posto, acabou que quebrou o carro dele, aí o Alê pegou as ferramentas dele aqui emprestada, quer dizer, pegou as ferramentas aqui e emprestou pro cara aqui, então eu tô de olho aqui na comida agora, enquanto ele tá ali ajudando o cara. E aí, tudo certo? Ah, tudo certo. Nós estamos terminando de consertar ali. E o que que foi que aconteceu? Não sei exatamente, mas é tipo, parece que super aqueceu. Viu como é que é bom ter um kit de ferramentas? É o que eu te falo, toda vez que rola um perrengue é bom comprar uma ferramenta. Assim, tudo que tiver de problema tu vai ter todas as ferramentas depois. Ai, que coisa bonita, muito calórico isso aqui. Não é gostoso, né? Nada saudável, mas é o que vamos comer. Eu não vim ao mundo pra ser saudável, né amor? Você quem diz? O mundo pra ser saudável não... É a última coisa. Não pode desperdiçar, né? Ficou bom isso aí? Não pode ter ficado. Já acabamos de jantar. É, o Lari tá inventando uma moda aqui. Não foi isso que a gente combinou, Alê. Não foi isso que a gente combinou a te falar, Alê. A gente comprou 50 LEDs. Lá em Floripa. Em Florianópolis, que tava baratinho. Tava 5 pila. De luzes de Natal. Então a Lari quer enfeitar a Kombi com luzes de Natal. Alessandro, não foi muito a favor da ideia. Ele tá fazendo esse take, inclusive obrigado. Muito obrigado. Mas eu acho que ele vai gostar do resultado. A Kombi vai ficar maravilhosa toda piscando. Vai, ué. Ai, coitado. Aqui vemos claramente no rosto desse meliante que ele adora Natal. E tá aqui muito empenhado e desembolar pra poder enfeitar a Kombi. Por que você não gosta de enfeite de Natal, Alê? Fala pra gente. Eu não gosto de enfeite de Natal. E até porque falou que não queria colocar. Isso vai ficar legal, não, mas... Primeira parte pra gente ver se funciona. A Alessandro já tá ali com o colar dele. Vou ligar aqui na nossa tomada que fica aqui embaixo. E o teste vai entrar em ação. Ação. Aí, ó. Tô brilhando. Tá brilhando. Mas é que eu... Essa é fraquinha, eu achei. Deixa eu ver se tem outra mais forte. Ah, é essa aí, ó. Essa aí você parece Natal, ó. É essa aí, ó. Vamos instalar? Vamos instalar. Vamos tentar. Vai dar certo. Não é? Vamos instalar? Vamos instalar. Vamos. Vamos instalar. Tchau. E vamos embora a encerrar o vlog de hoje. Já estamos aqui devidamente arrumados pra dormir e trancados dentro da Kombi. E como vocês podem ver, a Alessandro tá no celular falando com outra, né? Não, eu tô respondendo com a metade do YouTube. Gente, eu amo o Natal. Então, vai ser o nosso segundo Natal na estrada. Então, esse ano eu resolvi enfeitar a Kombi, que ano passado... Primeiro ela não conseguiu, né? É, aí esse ano eu atentei o Alessandro pra ele concordar em botar pelo menos um pisca-pisca na Kombi. O Alê, ele não é muito fã de Natal não, mas eu gosto de Natal. Eu acho que Natal é uma época muito de consumismo. Eles fazem você sempre consumir muito, né? Você compra várias coisas, né? Pra dar de presente e tal. Só que eu acho que, por outro lado, também é uma época muito de amor, né? Que todo mundo se reúne, né? Aí tem sempre... Coisas boas sempre acontecem, assim, no Natal. Vamos dizer assim. Acontece tragédia também. Porque Natal e Ano Novo são as épocas que mais tem acidente, né? Pelo que eu vi. É, enfim. Mas enfim, eu gosto de Natal. Me enrolei um pouquinho. Mas é isso. Aliás, você vai vir aqui pelo menos se despedir ou eu vou ter que te arrastar? Vai ter que me arrastar. Vem aqui. É... A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês viram a gente 24 horas. 24 horas no dia hoje. A gente ficou meio chateado de não ter conseguido conhecer a região dos lagos agora. Mas... É, vai ficar pra uma próxima. Isso aí é desculpa pra gente voltar, entendeu? Depois, então... A gente já conheceu um pouco, né? É. Eu já... Eu já... Eu lembro que eu falei, né? Nos vlogs passados. Que eu ia pra Arraial. Vi mexe com a minha família adotiva. Então eu ia bastante pra lá. Então eu já conhecia. Então... Só isso. Foi uma passagem só de Kombi, né? Foi a primeira vez que a gente foi de Kombi. Mas... Pra Kombi não combina muito quando tá muito lotado. E como vai ficar a alta temporada agora, a gente já resolveu picar a nossa mula. E qualquer coisa a gente volta no futuro aí. Pegar um trânsito com a Kombi é horrível. Gasolina gasta mais. Exatamente. Então a gente foge disso. E por isso que estamos seguindo. Agora a nossa meta é chegar no Natal. Até Natal na Bahia. No Natal? Até Natal, amor. Até Natal em Natal? Não. Até Natal na Bahia. Entendeu? Que tá passando novo lá na Bahia. Enfim. E é isso. Simbora. Encerrar o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no nosso canal. Já deixa o seu like. Ativa o sininho. E vambora passar calor com nós e o Nordeste. Acompanha nós. Até lá. Tô passando calor aqui já. A dor já tá aqui virada. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.